A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes. Ungindo-os com óleo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é domingo, dia do Senhor. E um domingo que soa para nós como um grande apelo, o apelo da missão. O Senhor nos envia. O Papa Francisco insiste com frequência que nós precisamos viver como uma igreja em saída. sair de nós mesmos para ir ao encontro dos outros, sair de nós mesmos para levar a palavra de Deus. Uma igreja que caminha, uma igreja que quer ir ao encontro das pessoas, especialmente as mais sofridas e machucadas. Nosso Senhor quer que nós também nos tornemos e sejamos efetivamente missionários e missionários coerentes, fortes, fortes com toda a disposição da nossa vida. Quando entrarmos em qualquer casa, quando chegarmos ao coração de cada pessoa, sejamos portadores da boa nova do Evangelho. Outro texto semelhante ao que nós ouvimos agora, diz que o discípulo de Jesus deve chegar em qualquer lugar, dizendo paz a esta casa. Mesmo quando não dizemos com as nossas palavras, sejamos nós portadores da paz. Aprendamos a fazer a diferença, onde quer que estejamos com a força da palavra, que entre em nosso coração, que nos transforma profundamente, sejamos capazes de ajudar o mundo a ser melhor, a ser diferente, na força que vem da graça de Deus. É palavra de vida eterna. Amém.